Os eventos climáticos chamam a atenção e movimentam as agendas verdes no mundo. Entenda agora! Bom, hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo no cenário global, né? Os eventos climáticos e também qual é a relação disso com o sistema financeiro. Vamos direto ao ponto, né? Muita coisa tem acontecido, alguns eventos pouco ortodoxos, né? Quando você vê temperaturas em Londres chegando a mais 40 graus, vários países do mundo tendo, assim, tempéries climáticas, as pessoas começam a olhar e tentar entender. Ele falou, bom, o que a gente pode fazer com relação a isso? E foi em muitos lugares, tá? Quando a gente está falando só de Londres, Londres foi o exemplo, talvez, que tenha aparecido mais nos diferentes veículos de mídia, mas você vê situações semelhantes na Austrália, na China, na África, e você vê situações, assim, bem peculiares acontecendo que nem se imaginava algum tempo atrás. Então, por exemplo, na Europa, você tem aí uma redução na capacidade de navegabilidade de alguns rios, né? Você começa a olhar o Reno, começa a olhar o Danúbio, né? Que são rios famosos, europeus, com graves riscos aí para rotas de agricultura, comerciais, né? Para fornecimento de energia. Então, quando você começa a olhar situações concretas acontecendo, acho que todo mundo para para pensar um pouco o que é necessário. O Brasil também está nisso, né? Não é que a gente está assistindo esse movimento acontecer em outros lugares do mundo e não estão acontecendo situações estranhas aqui, né? A gente lembra, aconteceu já há algum tempo, mas a tempestade de areia do interior de São Paulo, né? Enchentes no Amazonas, né? Alguns cenários de algumas capitais que tiveram céu escuro, né? Por conta, em plena tarde, né? Por conta de incêndios na Amazônia. Então, você começa a enxergar que tem situações complexas acontecendo e não só essas mais episódicas, mas outras um pouco mais crônicas. Como, por exemplo, o que eventualmente pode acontecer no semiárido brasileiro que está num processo aí de desertificação mais acentuado. Todo mundo fica pensando, né? O que isso significa? Bom, cientistas estão falando em 2022, talvez o sexto ano mais quente do século, né? Mas pior do que você ter um ano específico, né? Muito quente, mas uma sequência de anos quentes em ascensão, né? E esse talvez seja a principal preocupação. Bom, dado esse cenário, o que a gente pode fazer? O que a gente pode imaginar? A notícia mais importante é que já tem várias movimentações de como o setor financeiro pode ser um veículo de solução para isso. Por quê? Porque tem uma lacuna de capital para você fazer a transição para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Você precisa financiar essa transição de uma economia hoje que utiliza carbono de maneira bastante intensiva para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Você tem várias iniciativas nisso, né? O mundo, da mesma maneira que está sentindo essas intempérias climáticas, começou a reagir, mas ainda não é suficiente, né? As estimativas que a gente tem visto é que hoje você já tem um tri de dólar já aplicado para investimentos verdes, mas você precisa chegar até cinco tri até 2025 para que, de fato, isso comece a fazer alguma diferença. Então, você tem o nosso BAS, né? Que a gente sempre checa já promovendo a emissão de títulos verdes, né? E uma série de países, a gente fez alguns estudos sobre isso aqui mesmo no Propag, e não só nossos white papers, mas também muita coisa que a gente tem escrito ultimamente, falando até dos movimentos da Ásia nessa direção. Então, assim, o mundo está se movendo. A gente precisa entender o que está acontecendo na prática. Então, a gente tem que acompanhar. E aqui no Castas, a gente vai continuar fazendo isso. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Até semana que vem. Acompanhe aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.